Amigos que acompanham o canal John Drone, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Estamos em Cícero Dantas, na Bahia, e vamos fazer imagens dessa rua tradicional da cidade, que é a rua de Santa Luzia. Pois é, meus amigos, o canal John Drone tem feito imagens em Cícero Dantas e região, e não poderíamos deixar de mostrar algumas ruas da cidade de Cícero Dantas, e a rua de Santa Luzia, pela sua tradição, não poderia ficar de fora. Vamos aqui, começando o nosso voo, partindo aqui da praça do Doçura, como é conhecida, e vamos aqui seguir até o final da rua, que cruza com a BR-110, aonde iremos mostrar para vocês. Tenho e tive grandes amigos aqui na rua de Santa Luzia. Quando residi em Cícero Dantas, morei cinco anos nessa rua, e deixei aqui grandes amizades, e num dos bons momentos que vivemos nesse local. Cícero Dantas, morei cinco anos nessa rua, E na rua de Santa Luzia, temos por tradição, a reza de Santa Luzia, que é realizada no dia 13 de dezembro. Realmente era uma festa muito tradicional. Perdeu um pouco do brilho, né? Mas a parte religiosa, todos os anos, é realizada nessa capela. Música E aí estamos nos aproximando da BR-110, que liga a BR-324, em mediações de Salvador, até o município de Paulo Afonso. Música Nesse sentido, Salvador. Música Música E nessa direção, Paulo Afonso. Música E vamos aqui retornando, né? Fazer o sentido contrário, até a Praça do Doçura. Música Como falei, ainda tenho grandes amigos que residem aqui, ainda, né? Nesse local, como a família de Dona Luzia, de vez em quando encontro o meu amigo Laércio, a quem vou deixar um forte abraço para toda a família. E a família de Tonho e Jovelina, que infelizmente, né? Tonho nos deixou nesses últimos dias. Foram nossos vizinhos, né? Que nos deram muito apoio. Quando residimos aqui, sua filha Rita e meu grande amigo irmão Bartolomeu. Quero que vocês saibam que nossa família sentiu muito a perca do meu grande amigo Tonho. Música Tenho observado como cresceu, né? Que isso, na minha época, era quase zona rural, né? Era uma roça, né? Que depois se tornou esse loteamento. Música No outro lado, podemos observar o bairro Mangueira. Música Não poderia deixar de falar, né? De pessoas que residiram nessa rua. Meu amigo e irmão gordinho. Nos conhecemos no centenário de Cicero Dantas. Somos amigos de infância. E sua família, né? O saudoso senhor Nequinho. Dona Marita, considerava como uma mãe. E os filhos de Anilson, Beline, Gleide, Célia e Gerson. Não esquecendo que a casa ficava em frente ao famoso bar do amigo Deca. Música Pois é, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, né? É muito bom a gente relembrar o passado, as pessoas que viveram, que conhecem, as pessoas que ainda residem nessa rua. Essas imagens que fazemos tem como objetivo relembrar as pessoas que moram fora, em outras cidades, outros estados, possam aí matar saudades e rever, muitas vezes, o local aonde até nasceu e deixou grandes amigos. Música Para fortalecer o canal e continuarmos fazendo esses vídeos, não deixem de dar aquele joinha, aquele like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho para que você seja avisado dos novos vídeos que iremos fazer aqui na região. Estamos aqui no bar do amigo Zé, a quem eu deixo um forte abraço e na companhia desse amigo que considero como irmão Tio Lalo. Valeu Tio Lalo. Eternamente amigos. Muito agradecido a todos que acompanham o nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.